Hey galera, eu vou ouvir o pessoal fazendo um vídeo de como você pode ir na panela de expressão. Então, vamos lá! Bata no liquidificador até ficar homogêneo. Reserva. Leva o fogo baixo e mexa até derreter por completo. Continue mexendo para não queimar até ficar homogêneo e com cheirinho de caramelo. Deixe água por 30 segundos no microondas. Mexa de meio do incômodo até dissolver. Quando ficar com a consistência de uma calda grossa, desliga o pó. Bata só mais um pouquinho. Passe o caramelo nas bordas da forma. Despeixe com cuidado na forma. Tampe a forma com a tampa ou papel alumínio. A água tem que ficar até a metade da altura da forma. Coloque um pouco de vinagre para não escurecer a forma. Coloque a forma da panela. Tampo e leve ao fogo. Quando começar a enfiar, abaixe o fogo e conte 10 minutos. Quando sair da pressão, abra a panela. Tire a forma da panela e espere esfriar bem antes de desenformar. Passe a faca nas bordas para desgrudar. Coloque o refratário em cima da forma e vire. Pudim racha se estiver quente. Bom apetite! Então, galera, vamos pra aqui. Tchau! Tchau! Tchau, tchau!